Salve, salve galerinha, boa tarde, um abraço, como é que vocês estão? Boy Vlog por lá mais uma vez na sua tela positiva. Lembrando, quer trocar aquela ideia galerinha? Chama lá no Instagram, brunotaldoboy ou boyvlog, procura lá, beleza? Ou então, aqui embaixo no link aqui da descrição vai ter... Aqui embaixo na descrição vai ter o link positiva. Você já é direcionado diretamente lá pro Instagram positiva. Lembrando, galera, é apenas R$10, o WhatsApp vai estar passando aqui em cima. Chama nesse WhatsApp aqui, é o WhatsApp da Rifa, beleza, galera? Quer adquirir o seu número, me chama lá. Apenas R$10 cada número, você concorrer a R$1.500. Investimento pequeno, você pode ganhar R$1.500 na conta aí, beleza? Então vamos que vamos. Hoje nós fomos ali no... Acabou que eu fiz um vídeo ali, mas ficou ruim. Eu ia comprar a tinta, né? Pra pintar as rodas, só que, né? Vou perguntar pra vocês primeiro, qual cor vocês acham? Não nesse vídeo, mas vou fazer um outro vídeo depois. Hoje, fui lá no Jairo pra levar pra ele, né? Aquela válvula que tinha ficado comigo aqui. E ele não tava lá. Foi buscar um ônibus aí. E aí amanhã nós vamos lá. Ele tá no... Abriu um outro novo galpão também. Tá lá naqueles e abriu mais um novo. Positiva. Hoje é quinta-feira. Beleza, galera? E aí nós fomos ali buscar uma gasolina. Fui lá nele e fui buscar uma gasolina também. Pra que gasolina? Pra mim tá lavando aquelas peças ali fora ali, ó. Gasolina limpa mais, galera. Fica aí, ó. Gasolina. Bateu a gasolina. Depois bato o óleo de disco e lubrifico. Beleza? É... Eu ia buscar um solo pan, só que lá em... Ali em Nova Contagem. Aí meio fora de mão pra mim ir lá. Acabou que eu não... Não deu pra mim ir lá não. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos dar um geral aqui nessa bagunça aqui também aqui. E vamos lavar as peças ali. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês aí. Positiva. Vamos que vamos. Aí, ó. Gasolina. Tirar do sol, né? Aí, vamos lavar esses rolamentos. Tá tudo novo. Lavar esses rolamentos aqui. Vou começar a desmontar esses trens aqui pra nós podermos ensinar os cubos. Esse sistema de freio, esses negócios. Isso aí, mano. Eu já vou dar um jeito nesses trens. Beleza? E vou deixar aí a critério seus. Qual cor que nós pintamos o cubo, galera? Preto brilhante ou preto fússil? Fússil eu acho que não fica muito bonito não, né? Mas um brilhante, brilhante também, não sei. Deixem no comentário aí o que vocês acham. E quem tiver foto aí de cubo, né? Preto brilhante, com as rodinhas original dessa cor, dessa cor original, manda pra nós aí no Instagram. Quem tiver Instagram, chama lá no Instagram lá e manda pra nós. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou pintar a roda dessa cor e o cubo eu vou pintar de preto. Quando vocês se eu pintam de preto fosco ou preto brilhante. Deixem no comentário aí o que vocês acham. Preto brilhante ou preto fosco? E nós vamos ter que tirar as rodas, tudo, pra lixar isso aí. Tava pensando em comprar um removedor de tinta pra tirar, pelo menos, dos cubos, né? Esses cubos, como é ônibus, esses caras já tem tinta em cima de tinta, né? Olha pra vocês, a crosta como é que fica grande. Muito grossa, tá vendo? Cheio de crosta grossa, ó. Casca grossa. É igual a roda também, a roda dele aqui, ó. Ó. Solta só as cascas pra vocês verem como que tá descascando aqui. Tem que passar um removedor pra arrancar isso aqui, não tem jeito. Tá vendo? Aí eu queria pôr uma dessa por dentro e a outra também por dentro. Do outro lado. Pegava aquelas duas lá que tá melhor e eu jogava por fora. Só que... Aí os pneus vão ficar desencontrados, né? Então, eu não vou mexer com isso, não. Vou deixar assim mesmo, vou pintar essa aqui mesmo de fora. Pinta a outra de fora. Agora essa aqui eu vou jogar pra dentro, porque essa aqui é de carreta. Como o eixo agora é mais largo, pode jogar pra dentro, não dá nada não. O buraco dele é diferente. Então deixa aí. Então deixa aí, galerinha, no comentário aí. Qual cor que vocês acham que nós pintamos ali atrás, o cubo? Vou pintar de trás primeiro, beleza? Vou começar no... Vou começar aqui primeiro. Cubo e roda. Tá? Vou arrancar... Vou arrancar... Ah, não sei se eu... Se eu arranco... Vou arrancar. Vou arrancar as rodas fora pra fazer isso aí. A ver se eu vou dar uma conta de desapertar, né, galera? Porque... Apertou a chave, né? Porque esse trem... Você tá doido. Mas vamos que vamos aí. Vou ver se der a conta pra tirar. Tirar a roda. Pinto. Né? Tá a roda... De um lado aqui, depois pego e faço do outro lado. Que aí vamos supor, faço aqui e ali. E boa. Ou então pego a tração, faço toda a tração. E depois pulo pro truque. Beleza? Deixa aí no comentário aí o que vocês acham. Qual cor que nós devemos pintar. Não, preto e aquela cor ali. É lógico que eu quero, né? Mas preto brilhante ou preto... Ou preto... Preto fússico. Vamos dar um trato aqui nas peças. Lá vai isso aqui. Tiver essas... Essas rodas aí. Essas peças aqui. Vou lá. Lá vai. Eu fui cão também. Não tá lento nesses trens aí, galerinha. Quem quer interesse em alguma coisa... Pode chamar no Instagram. Ou então nos aparritos. Beleza? Semana que vem eu vou desmontar aqui o diferencial ali. Desmontar ele. Tudo que tiver nele aí. Quem tiver interesse, vou vender tudo. Beleza? Desde lá de dentro até aqui fora. Semi-eixo de 3x3. Quem tiver precisando usar de barato. Então vamos dar um trato nesse trem aqui. Tchau. 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 Deixar a gira aí agora Olha o caldo preto saiu Deixar a gira aí E boa Enchi essa garrapinha aqui Cadê ela? Enchi a garrapinha dessa aqui Enchi não, né? Coloquei isso aqui de gasolina Que eu já tinha lavado, né? Coloquei isso aqui de gasolina E até aqui de ódice Bati nisso aí, ó Olha o caldo preto descendo aí Mesmo depois de esfregar na coisa Só tirar o grosso Gostinho? Se estiver limpinho na volta, hein? Vamos que vá Pauzinha pro cafézinho Não tá aí, galera Agora sim lavado, hein? Vamos lá mesmo Um bono, então Só tem um aqui que tá Tá mais usadinho Acho que é isso aqui, ó Ele tá começando a dar escareadinho aqui Mas Dá pra quebrar o gai, né? Já dá pra quebrar o gai As paradinhas Essa rosca boa Agora não sei se eu monto esse frear Lá no eixo do truque Pra vender tudo junto Ou o que que eu faço? Vamos ver o que eu vou fazer Ou eu pego e monto tudo No eixo do truque lá de novo, né? E vendo o eixo todo completo Vamos ver o que que nós fazemos aí Deixa aí no comentário O que que vocês acham? Monto de novo no eixo do truque Oito furos O freio ar, né? Tiro daqui desse Monto no freio do truque lá Ou vou vendendo os treinos Pouco aí Pedaços Esse enrolamento tá bom, né? Quem tem umas três aí, ó Traseiro Eu não sei se esse aqui dá Se desse Guardava, né? Fica guardando muita coisa Também não dá, né? Comenta aí, galerinho O que que vocês acham? Vendo essas peças separadas Monto no eixo oito furos Tá aqui, ó Monto de novo ali, né? O freio ar Ou não Vendo tudo separadamente O que que vocês acham aí? Mas é isso, ó Tá pra venda Tá pra venda aí Quem precisar, ó O espaçador Dez furos Tem dois É, o freio ar também, ó Quem tinha perguntado aí, galera Já vou coisar Pra não chamar no Instagram lá Vou no zap da Riffo Que nós negocia, tá? Vai embora Tudo em preço aí Acessivamente Beleza? Também o diferencial ali Coro e Pião Caixa a terra Eles vão vender tudo Só que aí tem que desmontar Pra ver como é que tá, tá? Pra dar uma pressa E falar pra vocês aí Beleza? Então vamos desmontar Conforme Conforme nós vamos dar um conta Vamos ver se eu começo A desmontar esse aqui Essa semana Ou semana que vem Isso aqui já Beleza? O cubo aqui, ó Deu pra lavar hoje Mas amanhã eu vou lavar esse Já deixei tudo Tudo no esquema Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí Qual cor que vocês acham Que nós pintamos Os cubos Preto fosco Ou preto brilhante? Deixar a dica Deixar a ideia Qual cor que você acha Que nós devemos pintar Ou meia meia Nem brilhante Nem fosco Que é o mesmo Que eu quero pintar o chassi Nem brilhantão Nem fosco Mais ou menos No meio ali Beleza? Deixa um comentário aqui O que vocês acham Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí hoje Não tem somzinha Querendo ou não Aquela lavagem ali Nos rolamentos E é isso aí Vamos que vamos Cor e pancada Amanhã nós vamos lá no Jair Lá eu vou mostrar o galpão O que que tá tendo lá Beleza? Vamos que vamos Um abraço Tudo de bala Tchau Tchau